Eu tinha esquecido como correr contra o relógio, era muito, muito louco. É, três, tá, tá, tá. Não percam depois do Topa Tudo por Dinheiro, os gurias. E eu não sei imitar o Silvio Santos. Meu Silvio Santos é o Silvio Santos malandrão. Tá ligado? Go, 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 go. Eita, porra. Foi. Bem na ponta. Boa, caralho. Não mudou nada, o tempo foi o mesmo. E é três, tá, tá, tá. Boa, loja de revenda de carros, é. Você tá dizendo, mano? Eu nunca vi um pra dizer. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não sei. Tem umas fases nesse DK que não precisava existir mano, mas existe só para incomodar. Ei, caraca. Samba. Samba. Assim, samba. 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 Eu não sei. Se cair de novo, eu volto para o futebol. N% em Brasil, beleza? WWF Austin Money. Eu terminei. Terminei aquele dia. Até que foi rápido. Agora... A Bisoga na Série, por causa disso. Há que a Bisoga na Série. Depois de primeiro, eu me acreditava que eu estava descalado. Há que eu acreditava que eu estava mesmo a série. Eu acreditava que era Série. Há que eu acreditava que eu ia acreditava que eu estava acreditando aqui na Série. Existe tudo na Série. E agora, eu acreditava que eu acreditava que estava acreditando. Olha só disso ai mano Que merda Pepsi May Não, a live não caiu Viu? 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 Ah, chichou. Eu vou pegar o tamanho rápido. Tô 16 segundos fora de tempo 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 Tô 16 segundos Tô 16 segundos Também não Tô 16 segundos 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 Vai. O cara não é acostumado contra a Disney é fudido. Já ouvi falar no Blasto, velho. De Jeff The Killer. Ai, a tentativa não dá nada, né? Bosta, velho. Falhou, cara. Eu vou matar o cara normal aqui antes que dê merda. Falhou? Ah, não, mano. Vai dar bosta. Já deu, já. Já deu merda, já, mano. Nossa, cara. Eu errei o bug, velho. Não vou resetar, vou continuar. Vai passar dos 17. Metal Gear da hora, velho. Metal Gear eu gosto. Meu Deus, o bagulho vai tirar laser. Eu tinha esquecido do laser, caralho. Você tá doido? Eu tentei bugar e ficar dando hit na cabeça do caos. Só que eu errei a posição do lugar e a hora. O tempo dele. Eita, porra. Vamos, 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 vamos. Chega de falatório. Cai de uma vez, caralho. Cai de uma vez, caralho. Caralho, não disse. Hã? Ah, deu bom ainda. C Machina de Jejo, o cãalho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Joguei errado o Peace Walker, né? Tchau. 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 O carai, cadê você, peixe? Merda! Não faça a pena que eu tô com fome! Pô, eu também tô! Sigh... Esse boss é assustador! Morreu que nem pro nec de bônus! Aquelas caras voadores que tinham desenho com coragem! Ai, caramba! Poxa! 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 O meu tempo nessa fase aqui não é tão bom, cara. Tem umas coisas que eu faço errados, tipo subir as cordas, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. O RNG tá bom agora, agora tá, né? Ninguém bateu no meu quarto em incomodar. Agora o RNG tá bom. Mas não comemoramos ainda. Eu disse? Não comemoramos ainda. Não comemoramos ainda. O que eu disse? Sai, caralho! Ninja Gaiden 11 minutos deve ser do Arcus. O Arcus que joga Ninja Gaiden. Meu Deus! Ah, me apavorei! Barril nojento! Mostra! Ai, saco! Porra! Porra, mano! Sobe, velho! Ah! Não me adiantou subir desse jeito. Se tivesse encarnado no chão, então. porra! Onde é que? Verdade! Onde é que eu falo? Verdade! Os cataratas no barril! Nossa, cara! Sobe no bagulho, velho! Isso! Carrega essa merda, esse barril! Nossa, cara, que horrível, mano! Eu achei que caiu na mão, ou seja... Eu subi demais. Tá viajado, louco! Cara, essa fase apavora qualquer... Puta merda, o que eu tô fazendo aqui? É... Palasqueira! Fica! Fantastico! O que é isso? O que é isso? Marmelada, velho, marmelada do caralho Minuto e meio pra passar esse vagabundo Macaco do Tomb Raider 3 Daí sim Chato, né? Chato, né? Tchau, tchau, tchau. Agora cai a casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Desculpa o meu silencio aí, tá, pessoal? Ah, é, aí tem essa fase nojenta. Cara, como eu odeio essa fase? Cadê o jacara? Cadê os crocodilos? Aí, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nessa fase que tem aquele barril secreto lá que eu não consigo pegar. E nem vou tentar pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bosta! Boa! 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 Tá ali, deitado em algum lugar. É o ultimo? Sai fora! Bicho do capeta! Tá ali, deitado em algum lugar. Tá ali, deitado em algum lugar. Tá ali, deitado em algum lugar. Ah, agora que complicou a situação. Tá ali, deitado em algum lugar. F*** RNG, mano. Ai! Go, 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 go! Bosta! Bom, perdi a Dixie na hora certa. E aí, Elton? Cadê o bagulho, cara? Quasei uma crachada no jogo ali agora, mano. F***, meu! Ai, 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 cara! Me... Me assina! Sai! Eita! Droga, velho! Deixa eu fazer... Merda! Tô fazendo besteira já! Eita! A CIDADE NO BRASIL 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 Bosta 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 Muita hora não se acalma Droga, droga. Não vai dar menos de uma hora. Não vai dar menos de uma hora. Isso é quase, mano. Acho que eu vou bater meu recorde ainda. Ai, pode falar. Chaos Core. Chaos Core, sua besta. Dois, três e pula. É, um, dois, treininho. Vai. Vai pro inferno do caralho. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, diabo. Vamos, diabo. Ai, que cacetada, mano. Vamos, caro nojento. Para de falar. Desgraçado. 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 Vamos. O que você quer falar, cara? Tem nada para você falar, mano. Droga, 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 droga. É, não me mata. Não me mata. Não me mata, cara. Não me mata, cara. F**k, 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 f**k Ei, Pietro, beleza? É bebê, pôrra Caralho É bebê, pôrra Meu Deus Beleza, mano, beleza, véi Olha a plataforma nojenta, véi Ah, não acredito, mano Eu vou... eu vou ter que passar safe agora Ai, caralho Eu vou ter que passar safe Really? Really? Desgraça Really, mano? This is really happening Your son, f**k S**k 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 Eeeh 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 E aí, Wellington, beleza? Corre, diabo. Corre, diabo. Corre, diabo. Ah, desgraçado. Ah, deu, mano. Não deu. Volta aqui, Carol. Volta aqui, Carol. Ah, não. Brincou, né? É brincadeira, né, mano? Tá brincando comigo, né, velho? Morre, viado. Morre, viado. Morre, viado. Morre, viado. Aê, caraca, mano. Meu Deus, cara. Caraca, velho. Velho, tô tremendo, meu amor. Tá tremendo, cara. Quatro minutos. Caraca, mano. Claro que foi, mano. Tá ali, ó. Meu PB tá... É um minuto e oito. Era uma hora e... Uma hora e oito. PB, porra. Isso aí, caralho. Quase quatro minutos, meu. Três minutos e pouco, velho. É, Félix. Três minutos e quarenta e cinco, velho. Do céu, que... Nossa, velho. Mais um pouco, velho. Mais um pouco era menos de uma hora, cara. Caralho, velho. Você é doido, meu. Natacha, não vai ter o troço. Caralho, meu. Eu vi que a coisa tinha ficado foda depois do Mecanos, cara. Três Splits dourados, mano. Acho que você consegue fazer em menos de uma hora, velho. A fase que eu achei que eu falei que mais perdeu o tempo. Pois é. Caraca, velho. Que... Mano do céu, cara. Tá... Aquela fase dos carinhos com os escudos pra cima. E adivinha só. Foi sem morrer, velho. Sem morrer. Sem morrer, caralho. Sem morrer, mano. Caraca, zerei DK3 sem morrer e ainda com uma hora e quatro. Ah, cara... Ah, que ela faz os relâmpagos lá, velho. Quase me deu um troço, velho. No death, velho. Sem morrer, cara. Sem morrer, mano. Eu vou estourar umas bolhas aqui, mano. Tá me dando nervosinho. Tchau. 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 Vamos lá. Quase você morre. Acabou de chegar. E aí, Juninho e Cândido. Salve. Bora relaxar essa... Estourar os frutos com o vôlei e parar de tremer. Mano do céu. Caralho, velho. Bora bombar o like disso aí, mano. Bora bombar o like disso aí. Mire a lua, mesmo se você errar e não ficar entre as estrelas. Aí sim, ó. Só nas... Nas paradas doidas. Ai, meu chapéu, velho. Caraca. Jacaré nojento. Você foi pesado. Você foi medido e foi considerado insuficiente. E aí, Douglas, beleza? O WRDK2 aonde, mano? O WRDK3? O WRDK3 é... 46 minutos e 30 segundos. Caralho, velho. Caralho. Teria dado uns gritos. Ah, eu... Ainda que eu tô mais empolgado que o normal. Só não dá pra gritar aqui, mano. Ainda bem que a gente se passa com o bolho aqui, mano. Senão é hoje que ele tem um troço. Caraca. Quanto tempo tem o demor pra zerar? Uma hora e quatro minutos e vinte e dois segundos. O cara tem que ser muito bom. Tem que ser ninja asiático. Eu não sei se eu vou encerrar agora, mano. É cedo ainda. É oito e pouco, velho. Ah, foi o Siko que se inscreveu. Eu não tinha visto na hora, cara. Foi mal. O tótico bom é a menor invenção. Foi pelo homem. Pois é. Protege as encomendas e ainda tira o stress. O tótico bom é a menor invenção. Então, eu tô jogando direto no console, mano. 69 no N%? Não, não existe. Mas eu já tenho tempo lá. Tem o taverna 66 marcado lá. No N%. Eu devo ter subido uma ou duas posições só. Tô jogando no console, mano. No SNES, cara. Tá vendo os tutoriais. Ai, caralho. Mora de 4, neta porra. Filho da mãe. Quero ver o tempo do jogo, cara. Tem que dar... Tem que dar menos de uma hora no jogo. Aquela hora do que ele acordou agora. Pô, mano. Perdeu, cara. Perdeu, mano. Perdeu, velho. Perdeu, velho. Perdeu a DK3 sem morrer em uma hora e quatro ainda, mano. Perdeu o PB, porra, mano. Subi de 73 para 69. Tá bom, então. Ai, caralho, velho. Fazia tempo que eu não bati o meu tempo, hein. Mais de meses que eu não bati o meu próprio tempo. Nossa, velho. Que louco. Sem morrer, mano. Não morri nenhuma vez, cara. Entendeu a piada no 69. Ah, 56 minutos. Caralho, mano. Caraca, velho. 56 fucking minutes. De certa forma, eu fiz em menos de uma hora. Em... Em game time, né? Vamos lá.